E, finalmente, nós temos um perfume contratipo do Bulgari Aquamara, meus amigos. Finalmente! Hoje a resenha é do perfume Amara da GV Designers. Vem comigo! Saudações, meus charmosos e charmosas! Sandro na área, Sandro por aqui. Bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais exclusivos, pouco comentados, perfumes mais charmosos, vocês vieram ao canal certo. Bem-vindos! Hoje eu vou falar para vocês, eu vou trazer... Opa, peraí, lembrei de uma coisa importante. Antes de mais nada, dá uma olhadinha aqui no sininho se você está notificado para receber todos os meus conteúdos que eu fizer, que eu postar aqui no YouTube. O YouTube, de vez em quando, tira essa notificação de vocês, tá? Então vai lá, clica em todas. Tem um sininho aí, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo. Clique em todas. Agora sim, voltando ao raciocínio. Hoje, meus amigos, finalmente eu vou trazer aqui algumas impressões. O que eu achei? Afinal, eu vou trazer uma resenha completa do mais novo lançamento da GV Designer, que é o perfume Amara, inspirado no mega raro e descontinuado Bulgariaco Amara. Como eu já mostrei aqui o fraço que eu tenho aqui na coleção, né? Raríssimo, minha joia. Realmente parece uma joia. Mas afinal, será que o perfume ficou tudo isso? Será que o perfume tem similaridade, tem desempenho, tem boa construção? Será que o perfume pode ser uma boa alternativa ao perfume que já foi descontinuado? Eu vou responder tudo isso, mas antes, por gentileza, já deixa aquele like aqui no vídeo. Esse like aqui, ó, aqui, ó, bem nesse botãozinho. Vai me ajudar demais, vocês não têm noção. Agora sim, vamos lá. Galera, se vocês não souberam, a GV Designers é uma nova empresa de perfumes inspirados, contratipos do mercado. Empresa que pertence ao grupo JA Essence. Empresa que provavelmente dispensa comentários. Muitos de vocês já conhecem a qualidade, então não preciso tocar. Que tem ali um DNA da JA por trás dessa casa de perfumes. Casa essa que tem como especialidade, tem como, né, digamos assim, o foco principal, perfumes raros, perfumes descontinuados, inclusive até perfumes nacionais, que as casas, as grandes casas da perfumaria nacional não trazem de volta. Não trazem de volta. A GV Designer, inclusive, já tem coisa aí no forno, viu? Fiquem atentos à rede social. Aqui embaixo também tem a rede social da empresa. Fiquem atentos nos próximos lançamentos. E, ó, lançamentos como o próprio Bulgariaco Amara, que é um perfume descontinuado. Fahrenheit Le Parfum, super raro, muito difícil de encontrar. Então, olha, gente, muita coisa bacana que vem por aí. Inclusive, essa empresa tem dois, uma coisa muito interessante, que são dois volumes de frasco. Eles são diferentes até nisso. Tem um frasco de 100ml, inclusive, tem um aqui, ó, um frasco de 100ml e tem um aqui, ó, de 25ml. Olha só que, ó, essa é a apresentação, ó, GV Designers, ou de Parfum. Afastar pra vocês verem a caixinha. Essa é uma caixinha de um perfume de 25ml. E essa, esse é o frasquinho de 25ml, beleza? Olha só. Inclusive, o link do site da empresa está aqui na descrição. É só rolar aqui mais pra baixo se você ficar interessado nesse perfume. Assim também como o próprio link do perfume Amara, que eu vou desenhar pra vocês. Existe um cupom disponível pra galera que também está na descrição. Se houver algum cupom promocional rolando aí nesse momento em que você estiver assistindo o vídeo, não tem problema, mete bronca, usa o cupom de maior desconto pra você. Olha, se tem um perfume que eu pedi pras empresas trazerem como um perfume contratipo, foi o Bulgari Aquamara, pessoal. Nossa, eu pedi demais. Muito antes de ter canal, tá? Enquanto eu estava aí do outro lado da tela como vocês, eu ficava mandando, olha, tragam por favor um perfume do Bulgari Aquamara. Olha só, rapidamente a minha história com esse perfuminho aqui, com esse perfumaço. Começou lá em 2019, antes de existir Notas de Charme. Eu assisti um vídeo, eu já tinha me interessado pelo universo da perfumaria, do Jeremy Fragrance lá, o alemão, o maior canal do mundo, se você não sabe. Eu assisti um vídeo dele, acho que de melhores perfumes importados para o verão. E eu vi que ele mencionou esse cara aqui, falou da sua raridade, falou do seu desempenho, da sua exclusividade, esse cheiro único. Fiquei empolgadaço. Fui lá, comprei um decante, né, duro. Comprei um decante, gostei, achei incrível, fui. E lá em 2020, já com o canal, já como Notas de Charme, eu consegui adquirir aqui a minha gema. Essa gema, tem uma luz ali, tem um ring light ali que atrapalha, tá? Mas, ó, eu consegui essa gema da perfumaria, deixa eu tentar aproximar para vocês. Frasco lindo, tá? Um dos frascos mais lindos da minha coleção. Aqui, essa luz, né, tem muito reflexo, não consegue mostrar beleza. Eu vou tentar deixar uma foto aí para vocês, ou um vídeo, desse frasco, o quão bonito que ele é. Maravilhoso. Esse perfume, ele foi lançado em 2014 pela Bulgari, e ele é classificado como um perfume masculino, um perfume aquático amadeirado masculino, assinado por Jacques Cavalier. Puxa, um gênio, um dos... Segundo perfumista que eu mais gosto, talvez. Eu gosto muito do Alberto Morilhas, e Jacques Cavalier não está muito atrás. Gosto muito, acho um gênio. E esse perfume, essa belezura aqui, ó, tem listado em sua pirâmide olfativa as seguintes notas. Começando pelo topo, nós temos a nota de Mandarina Siciliana. Nas notas de coração, as notas aquosas, ou oceânicas, e Neroli. E fechando nas notas de base, ou fundo, temos o Olíbano, Patioli da Indonésia. E aqui nós temos o Amara. Vou mostrar aqui um pouco mais próximo para vocês. Ó, o Amara. Dei uma borradinha aqui a impressão, mas é Amara, ou de parfum. Pessoal, seguinte, assim que eu borrifo esse perfume, borrifador super generoso, ó. Muito bom. Beleza? Ó. Ufa, já veio um cheiro aqui. Muito bem. Assim que eu borrifo esse perfume, eu sinto aqui uma abertura fresca, muito fresca. Aquática floral esverdeada. Existe um toque esverdeado junto desse lado mais fresco, aquático aqui. Existe também um certo amargor nessa saída, pessoal. Muitos perfumes têm, na sua saída, notas frutadas, ou notas cítricas adocicadas. Não é o caso desse perfume aqui. Perfume mega refrescante. Tá? Essa abertura, ela é muito refrescante. Gente, esse frescor, essa refrescância, eu consigo traduzir, pelo que eu falei agora no início, do que eu sinto, mais ou menos assim, é como se fosse um mix de notas, obviamente, oceânicas, aquáticas. Essa nota aqui, ela é bem evidente nesse perfume aqui. Bom, se você me perguntar, Sandro, tem cheiro de calônia, alguma coisa? Olha, eu não sinto nada associado a calônia, mas, veja, notas oceânicas, logo, deve ser alguma molécula sintética. Então, se você tem algum tipo de restrição a essas notas, cuidado, compre um decante antes, porque pode remeter pra você. Pra mim, infelizmente, eu consigo sentir essa vibe aquática, oceânica, fresca, dando continuidade, que oriunda dessa nota que eu acabei de explicar, com um frescor cítrico da nota de mandarina siciliana, que traz esse aspecto cortante, cítrico cortante nessa saída, e aquele floral branco, esverdeado, com cheiro de limpo, luminoso, que traz uma certa luminosidade pra fragrância, essa refrescança com esse ar sofisticado, vem da nota de Néroli. A Néroli, pra quem não sabe, é um tipo de extração do óleo essencial de flor de laranjeira, que eles chamam de Néroli. Então, é um cheiro, é esse mix entre notas oceânicas, mandarina siciliana, e esse Néroli vem trazendo, sabe o que eu sinto quando eu borrifo esse perfume aqui e o Bulgari Aquamara? Vou borrifar o Bulgari aqui, ó. Esse aqui eu não gasto, é contra a gota, pessoal. Olha só, quando eu sinto, tanto esse, como esse aqui, tirando depois as coisas sobre similaridade, é como, sabe quando você sai da praia, especialmente da praia, que existe uma coisa meio salgada, de água marinha, e você vai tomar aquela ducha gostosa, ou fria, ou morninha, quase fria, porque tá quente, tá calor, e sabe aquela sensação de bem-estar que vem depois disso, de banho tomado, mas aquela coisa, lavada a alma, é o que esses perfumes passam pra mim. Essa é a sensação desses perfumes, como se você acabasse e sai de um mar ou de uma piscina, tivesse com aquela coisa assim, sabe, é difícil explicar, tá na pele, parece que sua pele absorveu o sol, o calor, o cloro da água, ou o sal da piscina, do mar, e aí quando você toma aquela ducha, parece que, olha, é algo assim que eu sinto ao borrifar esses perfumes. Depois de um tempo, esse perfume vai ganhando um lado mais denso, mais encorpado na fragrância, nunca perdendo o frescor aquático, floral, esverdeado. Por vezes, esse lado denso que eu falei traz até um aspecto mais incensado, é como se esse perfume tivesse um ar mais incensado de base, tivesse um tchan ali incensado, acho que vem pela nota de olíbano que tá na base. E esse perfume, conforme vai entrando nessas notas amadeiradas e nessa densidade, ele vai trazendo, vai deixando esse perfume mais confortável, porque ele tem uma saída mais rompante, mais cortante, com esses cítricos e tal. E aí depois com esse olíbano, que é uma resina, e depois com a nota de patchouli e também esse lado mais oceânico, digamos assim, esse perfume vai ficando um perfume muito confortável. Sabe aquele perfume que você percebe que ele é perfume caro, fresco, só que fica exalando? Você fala, nossa, você tá usando perfume gostoso hoje, ah, eu passei de manhã, ah, que perfume que é? Ah, é um búlgari, não sei o quê. É exatamente isso que essa proposta tem, é ter um perfume fresco que tenha uma longevidade boa. É claro, eu vou falar disso no desempenho, mas então aqui nós temos um perfume, pessoal, que nesse estágio ele vai daqui praticamente até o final da fragrância. Ah, eu esqueci de falar, lá na saída, especialmente quando você borrifa o perfume, nossa, passou aquelas motos, dá pra ouvir aí? Acho que não, né? Depois de um tempo, depois de um tempo não, até perdi o raciocínio aqui, quis dizer que na saída tem um lance lá, provavelmente pelo Neroli, assabonetado. O Neroli traz esse lado esverdeado, amargor, mas também traz um aspecto assabonetado nesse perfume, tá, pessoal? Aqui esse lance assabonetado, ele fica um pouco, mas nesse estágio que eu estou explicando pra vocês, esse assabonetado ele cai um pouco, ele fica menos assabonetado e vai ficando cada vez mais amadeirado, confortável, mas sem perder o lado aquático e nem floral branco, tá? O Neroli tá aqui, tá presente, o único que parece que dá uma tranquilizada aqui é a mandarina, que provavelmente anota mais, a molécula, né? A nota de, mais volátil, digamos assim, e aí ela fica tranquila. Gente, um perfume muito bem construído, perfume fresco, gostoso, que, ao meu ver, já de antemão, falo que é um dos melhores perfumes lançados, né, por enquanto, nesses últimos tempos, frescos, aquáticos para o calor, para aguentar, né, altas temperaturas. Olha, pensando em público, essa fragrância eu acho que vai pra um público mais masculino, tá? Não que mulheres não possam utilizar, mas eu acho que vai nessa pegada mais rústica, mais amarga, mais amadeirada, com frescor, com refinamento. Acho também que ele tem uma faixa etária um pouco mais madura também. Então, eu acho que vai numa pegada mais madura do que jovem. Não, que nenhum jovem, que um jovem não possa utilizar e gostar desse perfume. Mas eu acho que público iria por aí. Se a gente tivesse que pensar em estações, gente, esse é um perfume feito para o Brasil. perfume apropriado para os brasileiros porque ele aguenta todas as temperaturas. Sano, mas como assim? É, gente, esse é um perfume que se você utilizar, o ano inteiro você consegue utilizar esse perfume. É claro que ele vai se sobressair em temperaturas mais altas. Então, ele aquamara, olha só, parece uma gota de água no oceano, o frasco e tal, uma gema. Então, ele foi feito para o verão, mas se você utilizar no inverno, ele combina, ele aguenta, só precisa passar um pouquinho mais. Se você usa, sei lá, cinco no verão, você dá umas oito, dez no inverno para ele ficar, para não ficar apagado. Mas ele vai estar lá, ele vai trazer frescura, ele vai trazer uma coisa de banho tomada, dá para usar, dá para usar no outono, primavera é sensacional, verão então, meus amigos, aí é vida. Quanto mais alta a temperatura, melhor esse perfume fica. Ah, você está louco. comprovado, tá pessoal? Tanto o Aquamara como esse aqui, ficam ótimos, quanto mais a temperatura elevar, melhor ele fica. Por quê? Deixa eu explicar por quê. Esse perfume, ele tem um amargor, tanto que, se você pegar o nome do perfume, Aquamara, seria água amarga, Amara é, vem do italiano, amargo, amargor, amargo. Então, por que que o perfume, esse perfume, quanto mais quente, melhor ele fica? Porque os perfumes com notas amargas, ou com coisas aromáticas, quanto maior a temperatura, mais ele, digamos assim, ele se dissipa, mais ele fica evidente, só que como tem zero doçura, esse perfume tem zero doçura, tá pessoal? Então, ele não enjoa, ele fica agradável, ele fica incrível, na verdade. Se você começar a transpirar, parece que o perfume se transforma, ele fica outro. Diferente de alguns perfumes que tenham alguns cítricos adocicados, alguns acordes adocicados, que quanto maior a temperatura, mais enjoativo fica. Falando um pouco agora da proposta do perfume, afinal, né, Sandro, ele é pra ser utilizado, de que forma, em que ocasião, com qual roupa, né, e tal. Olha, eu acho que a proposta desse perfume aqui é trazer elegância para o verão. Certo? Então, é como se você tivesse um perfume fresco, elegante, refinado, com muita qualidade, com bom desempenho, para temperaturas mais elevadas, ou para ocasiões em que a temperatura, talvez, né, você precise aí dessa versatilidade, não pode ser algo muito doce, muito chamativo. Exemplo, um casamento na praia. Cara, você precisa usar um perfume, talvez, tá bem vestido, tá numa festa, mas você não vai usar um perfume, sei lá, vamos pensar aqui um perfume doce, bem doce. vou falar um perfume nacional, por exemplo, um coffee man, alguma coisa assim, sabe aquele perfume enjoadinho assim? One million, one million, pronto, one million parfum, num casamento na praia, rola? Olha, pode rolar, mas você vai ficar, olha, vai ser punk, vai ser punk, no sol, imagina, um million parfum no sol, na festa, não, então, esse perfume aqui, ele tem essa proposta mais leve, então, o casamento na praia, no sítio, é um passeio de final de semana, é uma ida ao litoral, né, pra passear no litoral, não ir pra praia, se banhar, né, mas numa cidade litorânea, um final de semana, um churrasco, acho que eu já falei, um aniversário, cara, ele é sensacional pra essas propostas, os trajes aí, eu deixo aberto pra vocês, utilizarem roupas mais leves, slim, blazer, e assim por diante, mas ele, ele dá pra você utilizar ele, em também propostas, é, mais formais, como trabalho, né, dia a dia, reunião de negócios, puxa, trabalho, você trabalha aí, de repente, em consultório, fica legal, não incomoda ninguém, sendo mais casual, quero, né, no final de semana, vai ficar legal. Pessoal, falando do desempenho, que a galera quer muito, tá esperando falar, eu já dei um, pistas aqui, a respeito do desempenho, mas eu já adianto pra vocês, né, eu revelo, que tem um ótimo desempenho, o perfume, ele fixa, ele projeta, ele tem silagem, ele deixa rastro, tem uma ótima construção, olha, eu vou te falar uma coisa pra você, a projeção dele, está em torno aí, de duas horas, podendo exceder, depende da sua pele, é difícil dizer, na minha ficou, de duas horas, tranquila, tá, de forma expansiva, no começo, moto, dá um tempo, dá uma, né, vai ficando um pouco mais rente a pele, e depois segue o caminho aí, como qualquer outro perfume, fixação, bom, a gente está falando de um perfume fresco, e ainda assim, esse perfume fixa umas oito horas, a oito horas e meia, na minha pele, então, desempenho muito bom, similaridade, muito bem, gente, vamos lá, ó, borrifei aqui, né, seguinte, Sandro, diferenças? Sim, há, existem diferenças, especialmente na saída, pessoal, o perfume tem estrutura do, do, do Aquamara, ele tem todo o jeitão do Aquamara, ele tem muita qualidade, não é igual ao do Aquamara, afinal, a Bulgari, né, tem ali, né, ingredientes sensacionais, mas você consegue entender o DNA, você consegue entender que se trata desse perfume, a saída demora um pouco para ficar assim lá, então, por exemplo, se eu tivesse que falar, Sandro, aponta alguma coisa assim, um defeito, não é um defeito, mas é uma, né, se tratando de similaridade, algo que não é tão similar, seria a saída, a saída do perfume importado, do perfume italiano, do perfume da marca italiana, ela é mais cítrica, ela é mais cortante, ela tem uma coisa mais cortante, nessa mandarina, parece mais viva, de maior qualidade, do que o perfume Amara, da GV Designer. Existe uma outra diferença também, que é, nesse caso aqui, a protagonista, nessa saída, não é a mandarina, é o Neroli, o Neroli traz um aspecto, lembra do aspecto esverdeado, amargor, que também está presente aqui, ele aparece aqui, só que um pouco mais evidente, então, ele é um pouco mais, floral, esverdeado, um tanto assabonetado, diferente desse aqui, esse aqui já é cítrico, ele abre cítrico, oceânico, aquático, aquático eles estão parecidos, mas a mandarina aqui é mais tranquila, aqui é mais evidente, dito isso, eu diria, que esse perfume apresenta aí, uns oito, eu nunca falo em porcentagem, mas como eu senti essa diferença na saída, eu acho que assim, ele apresenta uma similaridade de 85%, 90%, dependendo do dia, 10 minutos depois, 15 minutos depois, que essa nota aqui, né, de Neroli abaixa, e a nota oceânica vai aparecendo mais, o Líbano, essa coisa do patchouli, esse lado mais, aquático, os perfumes vão muito parecidos, muito parecidos mesmo, tá, então já adianto pra vocês que assim, de 85% a 90% tá ótimo, né, aproximadamente, tá gente, isso aqui não é uma conta exata não, tá, não existe isso na perfumaria, pro Sandro, eu diria que esse perfume aqui, ele tem uma boa similaridade, com essa diferença aí, de tapas na saída, passou isso, muito similar, você não vai ter nada parecido com esse cara aqui, a não ser a GV Designer, não existe outro perfume, até o momento em que eu gravo esse vídeo, inspirado no Aquamara, esse cara hoje é o que nós temos mais próximo, desse perfume sensacional, da Bulbri, beleza? Isso é muito importante eu falar pra vocês, então gente, em resumo, um perfume, mega estruturado, de boa qualidade, bom desempenho, bastante similar, ele tem, um quede exclusivo, você não vai encontrar isso, você dificilmente vai conseguir comprar o Aquamara, a não ser alguém que tá fazendo decante, ou um desapego, dificilmente você vai encontrar, tá aqui, a Amara, vai entregar algo muito decente, muito parecido, então responder aquela pergunta lá, compensa muito, ter a Amara do GV Designer, levando tudo isso em consideração, e com base no meu gosto pessoal, em relação a fragrância importada, e também o contratipo, eu classifico esse perfume, eu atribuo a classificação de 4 estrelas, um ótimo perfume, inspirado aqui da GV Designer. Mas e você, já conheceu a Amara da GV? Deixa aqui nos comentários, se eu não conheci, achei parecido, não achei, não conheço a Amara, mas gostei desse aqui, não gostei, vamos conversar, falem aqui pra mim, deixem aqui nos comentários, o que vocês acharam, tá? Essa foi a resenha de hoje, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo com algum amigo que também goste da perfumaria. Nos vemos em um próximo vídeo, até lá, fui!